Música Um pouquinho maior, eu vou aplicar no Fillet que suaviza mais esse formato Mais ou menos isso aqui está bom E agora eu vou fazer o próximo Fillet Então primeiramente eu tenho que copiar o modelo, Ctrl V, cópia Tiramos aqui o Path de Form Vou deixar o modelo aqui do lado com a cor diferente também Então vamos criar aqui um verde agora E agora copiamos a linha Então vou selecionar a linha, Ctrl V, cópia E a essa linha, vista Front, botão F Vou posicionar essa linha aqui mais abaixo do nosso modelo Então primeiro aqui eu seleciono parte dessa linha Vejam aí que eu já desci essa parte aqui Aqui o mesmo procedimento Vocês vão notar que eu vou fazer aqui Exatamente da forma que nós fizemos no modelo anterior Então vejam aí que eu vou arrastando levemente aqui o modelo Vamos marcar a opção aqui como Corner Corner BZE E trabalhamos aqui a curva do BZE Suavemente Para não dar aquele efeito de objeto torto Então aqui já temos um ótimo resultado Muito bem Próximo passo é ir lá em Path Deform Então selecionamos o nosso modelo Vamos lá no Modify List em Path Deform Clicamos sobre o botão Pick Path E clicamos sobre o caminho Que é esse aqui Ao clicar sobre o caminho Move To Path Eixo Y e Flip Então temos aqui já o segundo elemento Reduzimos aqui o valor de stretch dele E o Percent Colocamos aqui no local Então observem que Rapidamente nós conseguimos fazer aqui Um ótimo resultado Vamos reduzir aqui O percentual dele Alguma coisa que ficar fora Vocês podem voltar aqui na linha e alterar Por exemplo aqui eu percebo que Ele está um pouquinho fora aqui Então vou voltar a linha aqui manualmente Vejam que manualmente eu consegui Deixar os dois aqui em uma distância ótima Mesmo procedimento aqui Manualmente eu posso vir aqui Reposicionar essa linha E lembrando que esses objetos aqui Possuem o FFD 3x3 Que significa que Esse redimensionamento Que vai reduzindo aqui o pé da cadeira Então nós podemos a qualquer momento Voltar aqui nos control points Eles estão aqui Podemos reduzir ou aumentar Neste caso aqui O meu eixo vermelho, o eixo X Ele vai reduzir ou vai aumentar aqui A base da cadeira Fica a critério de cada um aí Se vocês quiserem alterar esse valor Vocês podem vir aqui no FFD E alterar tanto também no Shell Então o próprio Shell Vocês podem vir aqui na proporção do tamanho Altered amounts E aumentar ou reduzir esse valor Muito bem Agora nós já fizemos a base Já podemos reposicionar esse modelo Então seleciono tudo Tanto os modelos quanto os caminhos Os paths E reposicionamos aqui através do modificador Rotate Então Rotacionamos aqui Vamos reposicionar os modelos agora Vejam que Eu vou tentar transpassar eles aqui Ok E agora chega aquela questão Que eu havia falado com vocês Como eu girei o meu modelo Inclinei ele aqui a alguns graus E agora eu tenho uma certa dificuldade Não é grande Mas eu tenho uma certa dificuldade Em editar esse modelo Então vocês vão notar aqui Quando eu selecionar a linha Do primeiro modelo O modelo superior Então vamos tentar selecionar Essa linha aqui Ok Agora selecionamos os pontinhos De controle dessa linha E observem que Ao reduzir aqui O tamanho Ou seja Para cima e para baixo Essa linha Ela começa a girar Então eu tenho uma certa dificuldade Agora Em manipular esse objeto Então esse é que é o problema maior Como que eu vou consertar aqui Esse provável probleminha Eu vou girar Aqui também nesse eixo Então vamos marcar aqui a opção local E agora eu vou girar aqui nesse eixo Para poder acompanhar o desenho aqui Então vejam que Eu girei no eixo Posicionei Agora vai ficar um pouquinho melhor aí O posicionamento Não precisa ficar 100% Aqui é somente para acompanhar mesmo Muito bem Vamos descer aqui em relação ao eixo Z Vou virar um pouquinho também Um pouquinho fora Agora nós temos aí Nosso formato básico Dessa poltrona Vamos deixar mais ou menos esse ponto aqui Acredito que esteja bom Agora sim já podemos começar A modelar sobre esses objetos Então para a gente poder modelar A primeira coisa que nós vamos fazer É começar a converter esses objetos em editáveis Para a gente poder converter em editáveis Eu vou selecionar o meu modelo Quando eu tiver certeza Que eu não tenho que mexer mais nada dele E vamos clicar aqui em Path Deform E vamos aplicar a opção Collapse Tool Collapse Tool Nós transformamos o objeto aqui em um Mesh Mesmo procedimento em todos os outros Vamos dar um Collapse Tool aqui Collapse Tool E finalmente um Collapse Tool Observem que as linhas agora Vamos separar aqui Todas as linhas do nosso modelo E vejam que um dos modelos ainda está Junto à nossa linha Então nós temos que dar um Collapse nele ainda Então vamos aqui no modelo vermelho Damos um Collapse Tool Agora sim Selecionamos as linhas novamente Os Shapes Marcamos aqui Colocamos eles para o lado Já que não serão mais utilizados Eu posso deletar essas linhas Agora sim eu começo a modelagem propriamente dita Então para a gente modelar aqui Essa primeira parte Vamos voltar aqui para a seleção de todos os objetos E eu vou começar aqui Modelando por essa base Então o primeiro passo aqui É juntar esses dois objetos Através de um Itet Juntamos os dois Vou isolar esses dois objetos Selecionamos aqui o que seria o centro deles Vamos dar aqui um Grown Então vamos selecionar Observem que estamos trabalhando com o Editable Mesh Então vamos converter com o Editable Poly E assim eu volto a selecionar aqui essa frente Damos um Grown Para selecionar aqui mais partes desse objeto Vejam que ao aplicar o Grown Algumas partes aqui vão avançando mais Mas não tem problema Eu posso vir aqui com a borda E tirar a borda Volto a visualizar aqui o meu modelo Seleciono essa parte aqui Puxo pressionando o botão Shift Até mais ou menos aqui o que seria o meio do meu modelo E agora sim vamos aplicar o modificador Symmetry Então vou aplicar aqui Symmetry Modificador Symmetry Seleciono a opção Mirror E vamos puxar aqui o eixo X Então vou determinar aqui mais ou menos o que seria o centro do nosso objeto Observem aqui que ele não está encontrando o centro perfeitamente Então vejam aí que o centro seria mais ou menos essa parte aqui Só que o nosso objeto está recebendo uma leve curva Está um pouco torto aqui Se vocês olharem de frente Essa parte aqui está mais baixa Então para a gente poder corrigir esse probleminha Que seria um problema leve, mas é um problema Nós temos que resetar o Xform O formato inicial do nosso objeto Eu vou posicionar ele aqui um pouco mais para o lado Para criar esse efeito Reset Xform E nós temos duas maneiras Temos o próprio modificador Reset Xform Se você não sabe o que significa isso aqui Você pode ir lá no nosso site E pesquisar esse nome aqui Reset Xform Através da guia Search Você vai encontrar muita coisa lá Aqui no nosso modelo eu vou editar ele de uma forma básica Eu vou criar um formato padrão Vou criar aqui um próprio box Vou converter esse box como editável Editable Poly Vamos dar um etet Então juntei o box aqui ao meu modelo E agora deleto o box O que eu fiz aqui? Eu só adicionei as propriedades do meu box a esse objeto E as propriedades elas também incluem o ponto pivô E o ponto pivô aqui não tem giro Eu não girei o box em momento algum Então vocês vão notar que o ponto pivô aqui está instável Ele não está assim por exemplo Não está torto Então eu voltei aqui através do Ctrl Z Mais uma vez aplico a ferramenta Symmetry Através da ferramenta Symmetry Vamos aplicar aqui o mirror E vamos aumentar aqui a distância Agora sim nós vamos utilizar aquela referência Então vamos dar aqui um Unhide All Unhide All Vamos na vista front Botão F E vejam que pela referência agora Eu consigo fazer uma proporção mais próxima possível Eu vou posicionar mais ou menos aqui Não precisa ser exato Agora eu vou lá na opção Mirror O espelhamento Aqui no caso eu vou ter que usar o outro lado Agora sim volta o espelhamento E reduzo aqui o espelhamento Vejam que assim nós temos uma proporção Mais exata aqui do modelo Para a gente poder aproximar aqui o máximo possível Então temos aqui a proporção da frente Agora eu vou fazer essa parte de trás aqui Da nossa cadeira Então mesmo procedimento Vamos dar aqui um Itet Juntamos os dois objetos Converter com o Editable Poly Selecionamos aqui parte desse modelo Damos um Grown Vou executar aqui o Grown algumas vezes Até chegar no ponto ideal E agora vou selecionar a borda aqui da base Então seleciono uma borda Duas bordas E agora sim temos o nosso objeto quase que encontrado aqui Essas bordas eu posso simplesmente aqui aplicar um Cap Então damos um Cap aqui para poder fechar esse buraco Que ficaria aberto E agora podemos modelar o assento e o encosto Para a gente poder modelar o assento Vamos lá na vista Top Agora sim vocês podem utilizar aquela referência Que eu deixei para vocês lá na nossa pastinha Então vocês podem baixar essa referência aqui Eu vou criar inicialmente um Plane Então criei esse Plane aqui Só para vocês perceberem melhor Vou adicionar esse Plane Vamos dar um Flip nesse Plane Então vou clicar aqui em Mirror No eixo Y Agora sim Clicamos em OK E mais uma vez vamos criar esse objeto aqui Como vocês podem ver pela topologia Esse objeto ele parte de um Box Um Box simples Então ao invés de criar até um Box Eu vou criar um Plane que vai ficar mais fácil Eu vou criar aqui um novo Plane sobre esse objeto Então criamos aqui um novo Plane Vou clicar sobre o atalho Alt X Para aplicar o C-Truth Que é aquele efeito que o objeto fica semi-transparente Dá para ver através dele Voltamos para a vista Top E agora sim, botão G Convertemos esse objeto como Editable Poly Vamos começar aqui criando uma divisão no centro desse objeto E deletando a metade dele Agora sim, puxamos aqui os pontinhos de Vertex Para poder acompanhar o tamanho desse modelo Vejam aí que temos o formato inicial Para que vocês possam ver melhor Vamos no Alt X novamente E vou colocar uma coloração mais escura Ok Próximo passo é começar a dividir esse modelo Então criei aqui a primeira divisão Vocês vão notar aí que Essas divisões, embora básicas Elas já dão a proporção aqui para a gente Então vou jogando aqui os pontinhos de Vertex E agora eu vou dividindo mais esse modelo Então, vou dividir mais uma vez aqui Criar aqui mais um Connect Posiciono melhor aqui essa parte Mais bem distribuída Mesmo procedimento aqui Vamos no Connect Os pontinhos de Vertex Reposicionamos aqui E finalmente aqui eu vou dar um Ring Connect E reposiciono só os pontinhos aqui no final Para a gente poder ter uma boa sustentação desse modelo também Vocês podem aplicar aqui um Insert O Insert seria mais ou menos isso aqui Seleciona todo o modelo Aplica aqui um Insert Vamos lá no Editable Polygon Insert Só que esse Insert, o ideal mesmo Seria se fosse no modelo completo Então antes de aplicar esse Insert Vou selecionar aqui as Eds centrais Damos aqui um Symmetry Vamos lá no modificador Symmetry Aplicamos um Flip Convertemos como Editable Poly Ou simplesmente adicionamos aqui o modificador Edit Poly E agora sim Aplicamos um Inset Então vamos lá no Polygon Inset Inserimos aqui uma malha nesse objeto Vejam que ele vai acompanhar aquele desenho da topologia Só que eu vou deixar bem próximo aqui da borda Esse Inset Daqui a pouco vocês vão entender por que também Então criamos aqui o que seria a parte do assento A parte baixa aqui do nosso modelo A parte da base Em seguida temos que criar o encosto Só que antes de criar o encosto Eu já vou determinar aqui como que será a aparência desse assento Para a gente já poder finalizar esse assunto Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui É aplicar o modificador Shell Nós já sabemos o que acontece Quando utilizamos o modificador Shell A próxima coisa que faremos aqui no Modify List É aplicar o Bend O modificador Bend Cria a curva aí pra gente Então vocês vão notar aí que ele vai criar uma curva E agora posicionamos aqui sobre a poltrona Então vou posicionar aqui Daniel, tem que ficar perfeitinho, bem encaixado? O ideal é que fique, tá? Mas não precisa ser nesse primeiro momento Depois nós podemos voltar editando aqui alguns pontos Mas como vocês podem ver aí Criamos a curvatura E encaixamos aqui no nosso modelo Observe que como eu fiz a base muito alta Acabou que não está encaixando exatamente Ou perfeitamente aqui no nosso modelo Então vou utilizar o modificador Nesse caso O FFD 3x3, por exemplo O FFD 3x3 Eu gostaria de editar aqui o topo desse modelo Só que o topo ele acaba editando aqui as laterais Então em tese aqui eu teria que selecionar o volume que eu quero editar Pra gente poder selecionar esse volume Eu posso converter esse objeto como editable poly Selecionar aqui o centro dele Selecionamos o centro Damos alguns grons aqui até alcançar toda a seleção E agora com a ajuda da ferramenta Soft Selection Então temos aqui o menu Soft Selection Use Soft Selection Eu vou levantar essa parte aqui um pouquinho Observando que nós temos aqui um ângulo Seria mais ou menos aqui quase um 45 graus Então nós temos que respeitar esse ângulo também Então eu já vou usar essa vista aqui lateral Pra fazer isso E vejam aí que Lentamente a gente consegue alcançar aqui Uma curvatura mais suave Tem que ficar perfeito, Daniel? Ideal que sim Lá no início, na hora de criar o modelo A gente já tem que pensar nisso No meu caso aqui Como eu já juntei o modelo Eu teria que refazer essa parte Não é minha intenção Vamos continuar aqui o estudo Vejam que já adicionei a base Perfeitamente Agora eu tenho que criar o encosto dessa cadeira Então o encosto não é diferente Vamos lá na nossa pastinha Vou copiar aqui o encosto agora Vejam aí que já foi adicionado aqui o encosto Vamos lá na vista top Criamos aqui um plane Esse plane mais ou menos cobrindo aqui toda essa área Esse plane eu já vou adiantar Então vou fazer aqui dois segmentos em cada parte aqui Vamos colocar aqui dois segmentos na horizontal e na vertical E agora vamos converter esse objeto como editable poly Então convert to editable poly Vou editar aqui somente um dos lados Pra ficar mais fácil Depois eu aplico a nossa famosa simetria Colocar aqui mais ou menos esse ponto Aqui também Adicionamos mais segmentos a esse modelo Através do connect Através do connect vocês vão notar que É o mesmo resultado Que criamos agora há pouco Vou mais um connect aqui Posicionamos melhor aqui esse modelo E vejam que rapidamente Nós já alcançamos aqui A proporção Só que agora falta fazer aqueles efeitos Então o primeiro aqui é aplicar a simetria Então aplicamos já a simetria aqui através de um flip O segundo efeito é converter esse modelo Vou adicionar o modificador edit poly E adicionar aqui um inset Então vamos inserir aqui através do botão inset Edit Poly Então inserimos aqui perfeitamente E agora aplicamos um shell Então o shell Conforme todos já sabem bem Ele vai criar esse efeito aqui de espessura na nossa peça Certo? O próximo passo agora É trabalhar a proporção desse encosto Então primeiro Vou girar ele aqui a alguns graus Pra poder encostar ele aqui no banco Vamos reduzir a proporção Então vista left Ela vai me ajudar melhor A encaixar esse modelo Vejam aí que o encaixe dele foi Basicamente perfeito E agora temos aquela curva Aquela curva suave Que acontece com o nosso modificador band O modificador band altera o valor dele E procura aqui qual a dimensão Qual band axis No caso aqui é o eixo x Ele vai me dar essa curvatura aqui Pra poder criar esse efeito da cadeira Então vou encaixar ele aqui agora Vejam que encaixou perfeitamente Nosso modelo E agora pra poder consertar alguns detalhes aqui Vou só reposicionar algumas peças Então vou reposicionar essas peças aqui Vejam aí que reposicionou perfeitamente Adicionamos aqui E a esse objeto A esse objeto E aí E aí E aí